Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, sem enrolação, começando mais um novo ciclo, graças a Deus João, mas que ciclo é esse? Como? Enfim, não tô entendendo nada Agora vocês vão entender Estamos aqui, moçada, em mais uma área nossa Que esse ano foi cano, tá? Essa área foi tirada do cano aqui E foi corrido pela última vez cano aqui, por quê? A partir de agora, nossa ideia nessa área Ela vai até lá embaixo, tá? Vocês já viram alguns vídeos em cima dessa área, a gente fazendo alguns vídeos aqui Vocês já viram bastante coisa durante esses anos Agora essa área a gente vai passar ela pra grãos, tá? A gente vai começar a trabalhar a questão de grãos nela Vamos fazer toda a parte de gradeação Começar do zero, porque a gente precisa arrancar a soqueira Dá pra ver bem certinho, ó Essa aqui é uma soqueira de cana, vamos olhar a situação A gente precisa arrancar a soqueira A gente precisa fazer toda a sistematização das bases O que tá com nível embutido Nós vamos passar pra nível basilar Já faz uma vez só, certo? Esses níveis embutidos seguram muita água Durante muito tempo Então a gente sabe que onde é que eles estão As posições que eles estão São posições que já vão conseguir fazer o serviço Obviamente que alguma correção sempre tem, né? Ah, vamos segurar um pouco mais Vamos soltar um pouco mais Mas normalmente a gente acaba fazendo essas correções É normal Fazer toda a parte de estruturação de solo Calcalho, gesso, pó de rocha Que a gente já trabalha todo ano Não se der tempo a uma planta de cobertura Talvez não dê Mas se der, também se tiver chuva Vamos ver como vai ser E é isso aí E descompactação principalmente, né? Subsolador E nós começamos hoje Na verdade nós não O Fernandão O Fernandão começou Olha lá, ele já tá gradeando lá, certo? Ao lado é o meu vizinho Tem uma terra do lado Ele também tá preparando a terra pra plantar Mas acho que ele vai plantar cana E nós vamos plantar grãos Soja Pra fazer a reconstrução desse solo É um solo bem difícil de ser trabalhado Mas nós já estamos passando por isso já há algum tempo Vocês conhecem a nossa história Sabe disso Então é isso aí, moçada Vou mostrar pra vocês um pouquinho da gradeação Como tá ficando O Fernandão já fez esse lado da esquerda aqui Falta esse lado da direita até lá embaixo São aproximadamente 7 hectares Que vai acrescentar As nossas terras de grãos A gente tá trabalhando com 40 e poucos hectares A gente vai chegar bem próximo de 50 hectares agora de grãos Tem mais áreas de cana Mas esse ano a gente não vai virar pra grãos Então vamos esperar mais um pouquinho aí Que tá dando corte O ano que vem, quem sabe Tá? E é isso aí Novo desafio Sistematização O bicho vai pegar Então vocês vêm comigo Que vai ser top Bora lá Olha aí, moçada O Fernandão tá aqui Lidando com os buracos Uma terra mais de areia Mais arenosa Certo? Tá tentando tapar umas estrias Aqui abriu É uma área que tem já 5 cortes Não sei se é 5 ou 6 cortes Mas enfim Formou algumas erosões O que acontece Ele tá tapando com a grada Então vamos ver Bem feia Jogando pra baixo E vai tapando Certo? Isso aqui acaba dando um pouquinho mais de trabalho O operador Tudo Mas vai ficando bom Vou pegar um outro ângulo Pra vocês verem Tem umas erosões bem grandes Dá uma olhada aqui Vamos falar a erosão Vou mostrar pra vocês Como que tá a situação dos níveis Aqui O quão carga tá correndo Bastante Então isso aqui A gente vai ter que resolver esse problema A gente vai fazer a base Vai ter que jogar essa base um pouco mais pra cima Pra diminuir a queda Senão vai fazer erosão Na cana Como o espaçamento é 1,50 1,40 Quando dá essa erosão assim Acaba que não leva a cana embora Mas no grão Vai levar Sem contar a terra Nosso bem mais precioso A água leva embora Então a gente tem que diminuir essas quedas Olha a situação dessa curva aqui moçada Pra você ter noção Como que aqui tá Tá com muita queda essa curva A água pega tanta força Tanto embalo Olha isso aqui Olha a situação disso Essa curva a gente já tinha mudado Mas continua pegando embalo Não é fácil não Vamos ter que jogar essa curva aqui em cima Fazer ela sair aqui em cima Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui O tamanho dessa erosão Isso aqui não é brincadeira não O negócio Olha só Vamos olhar nisso aqui Eu tô entrando Praticamente dentro Da erosão Olha isso Aqui ó Praticamente da minha altura Praticamente da minha altura Senão a gente vai ter que tacar terra Aqui Vamos ver o que vai acontecer A força da água é muito grande Aqui Ó Uma pissarra Tá vendo É Bem complicado E aí moçada Olha aí Tá A gradagem Já tô aqui no P90 Com a lâmina E lá atrás O Fernandão Vem vindo pro T6 Com o subsolador Isso mesmo Vamos começar a tapar os buracos O subsolador a gente vai amolecer as terras A terra né E a lâmina a gente vai empurrar Dentro do buraco a terra É muito erosão Vocês viram né Que abriu Na ponta dos níveis A gente tem que começar a tapar esses buracos Pra mudar o nível do lugar Colocar o nível mais pra cima Vamos acompanhar um pouquinho aí Veres E é isso aí O Fernandão já terminou a gradagem Agora Vamos começar a tapar os buracos E depois fazer os níveis E aí nessa semana Tem aqui na amostra Na análise de som Tudo bom A análise de som É, moçada, ó, estamos quase tapando aí o buracão, hein? O subsolador, fica a lâmina devagarzinho, sem pressa. O Fernandão tá na lâmina, tô no subsolador, eu passo uma vez e ele vai e joga pra baixo. Assim ele vai, vou passar mais uma naquela crista. Aí, moçada, quem disse que a gente não tapa o buraco aí? O Fernandão tá terminando Itapaja. É, moçada, vocês sabem que aqui missão dada é missão cumprida, né? Olha aí, ó, buraco tapado, agora a gente consegue desenhar uma nova curva de nível aqui. A curva de nível tava com muita queda, tá? Ela começa do outro lado da área, daí ela vem e daí ela tá com muita queda no final aqui, a partir daquela curva. Então a gente vai ter que jogar um pouco mais pra cima ela e jogar a ponta dela pra cima aqui. Se não, vai fazer a mesma coisa que fez, ela pega muito embalo e abre o erosão, certo? O intuito da curva aqui é mais segurar do que soltar, né? E ela tava soltando demais, então ela foi pegando embalo, pegando embalo, pegando embalo e soltando, soltando, soltando e acabou que formou essa erosão aqui. Agora a gente vai corrigir, né? Começamos tapando, né, o buraco e a gente vai refazer o final da curva aqui. Terminamos de tapar o buraco, a primeira gradagem foi feita, agora temos mais duas curvas pra mexer em relação a buraco, certo? Depois subsolo, correção, essa semana a gente vai tirar a amostra de solo pra análise, tá? Correção. Vocês vão acompanhar tudo por aqui, beleza? Deixa o like, verifica a inscrição no canal pra não perder mais essa saga. Tamo junto, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau. Tchau.